Xereira, Danilo, Quatia, Saruçu, Guarini, Potinhuara, Xe, Paraíba e Binhuara, Opacatu, Montimópe, Naraguápe, Avé, Xe, Potinhuara, Cotupã e Vipupé, Aruarara, Caraúna, Ruxexel, Opaguira e Bakuara, Eimeen, Tupanxel. Xeratangatu, Cotupira e Ara, Cá, Moanduara, Ixé, Kiraimbaba, Quatiara, Rémiya, Anga, Aruarara, Ixé, Danilo, Quatia, Saruçu, Xe, Potinhuara, Montimó, Xeretamareira, Xeretama, Oimaporang, Xanambueira, Ixé, Ixé, Taba, Ixé, Taba, Ixé, Taba. Aipuru Moira, Xianama Oporu Awe, Açao Subi, Açao Subi Tupineenga, Nenim Ayuricó. Aplausos